A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Sheila Falé. Boa tarde amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria que retornamos com o nosso programa Educar para Crescer aqui pela nossa querida rádio. Estivemos afastados um pouco por causa desse período da pandemia, mas com muita alegria estamos retornando com o programa. E hoje em especial para comemorar a volta do programa e também o mês de agosto falaremos sobre Clara de Assis. É o mês de Clara. Ela fez aniversário agora dia 11 de agosto e para conversar com a gente um pouquinho sobre Clara, estamos aqui com a nossa amiga Adriana Vilar, direto de Roma, não de Assis, né? Você está onde? Eu estou em folhinho, assim, pertinho de Assis. Pertinho de Assis. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Sheila. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria imensa participar do programa. Já várias vezes a gente comentou sobre isso, não é, Sheila? E agora chegou o momento. Quem sabe, né, no futuro a gente não possa fazer ao vivo aí diretamente do Rio de Janeiro. Nossa, vai ser uma alegria receber você aqui ao vivo, quem sabe no ano que vem, né? É, se Deus quiser. O que não falta é assunto para falar de Francisco e de Clara. Claro, já já a gente vai conversar, fala um pouquinho também sobre a Adriana. Eu falei Roma porque ela mora em Roma, ela está em folhinho, mas ela mora em Roma. E gostaríamos também de agradecer a todos os ouvintes que sempre estão conosco, nos ajudando. Foi tão importante a participação de todos nesse período, né, dessa pandemia que assolam o nosso planeta, né, mas também traz também momentos de fraternidade, de ajuda, de superação. E gostaríamos então de agradecer a todos vocês, porque a ajuda sempre foi imensa dos ouvintes da rádio, através do Clube da Fraternidade. Então, quem puder ajudar, falar um pouquinho sobre a rádio, convidar os seus amigos para ajudar, o telefone é o 021, que é o da Rio de Janeiro, 3386-1422, 3386-1422. E para a gente começar, a Adriana, ela trouxe uma passagem da vida de Clara muito bonita, que é do livro Fiorete de Clara, que são as florzinhas de Clara. Depois a Adriana me corrija se eu tiver falado errado, e nos conta assim a passagem. Um dia, Francisco e Clara caminhavam nas margens opostas de um rio durante a enchente. O santo queria passar para o outro lado, mas foi impedido pela corrente profunda e rodopiante. Por isso, sofria tanto e lamentava fortemente que a água turva e insidiosa fosse obstáculo para alcançar a irmã da sua alma. E eis que, de repente, ela joga sua capa sobre as ondas e, elevando-se acima dela, passa por ali em um instante. Portanto, o abençoado Francisco, cheio de reverência e devoção, disse. Vejo, irmã, que para Deus, você se encontra mais em graça do que eu. Lindo demais, Adriana, lindo demais. É um trechinho do capítulo, né, do livro Fiorete de Santa Clara. Ah, sabe que tem uma curiosidade que agora, nesses últimos dias, eu descobri que meu marido, que é italiano, né, ele fala assim, vocês traduzem errado o nome de Clara. É? É Chiara. Ele disse que o nome, o nome Clara também é italiano e não é a mesma coisa de Chiara, entendeu? Mas a gente, no português, a gente traduziu para Clara porque o nome dela é claridade, é luz, significa o Chiaro em italiano é de claridade, né? A gente traduz assim, mas tem italianos aqui que se chamam Clara. Não é um nome português, é um nome italiano, né? Então vamos chamar ela hoje de Chiara, tá bom? Então vamos chamar de Chiara. Adriana, fala um pouquinho de você, você está há quantos anos aí na Itália? Eu estou aqui há 20 anos. Enfim, não tem muito o que falar de mim, não é, Sheila? Eu conheci o meu marido em 97 e em 2000 a gente casou e desde então eu moro aqui, tenho dois filhos, então eu sou mãe, esposa, dona de casa. E como meu marido é daqui de folhinho, está bem pertinho de Assis, 10 minutos de Assis e eu já vinha desde criança com esse amor por Francisco, né? Eu aqui comecei a estudar mais porque eu gostava muito de Francisco, mas eu não sabia praticamente nada. E aqui foi que eu fui me aprofundando na vida de Francisco, de Clara e surgiu em conversas também entre eu e você, né? Essa ideia da gente começar a divulgar um pouco da mensagem deles para quem se interessar em ouvir, né? A gente oferta. E como é linda a história de Francisco e Clara, como temos a aprender, não é? Nossa. E você está aí nesses lugares, nesses lugares abençoados em Assis, na Basílica, nossa, nos campos, é lindo demais. A gente vai reservar um dia para falar sobre Francisco, sobre esses lugares, não é? E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Clara, porque o tempo é curto, não é? É verdade. É muito assunto. Se deixar, a gente passa a tarde todinha aqui. E me diga, então, quem foi Clara ou Kiara de Assis? Então, Kiara, o nome dela, eles usam assim, o nome secular, da vida secular, é para dizer que é uma vida como a nossa, né? De mãe, de pai, vida no mundo, vamos dizer assim. Ela se chamava Kiara Schiff, o pai dela, né? Ela é Favarone de Ofredutio, porque ele era conde, a família dela era nobre, eram feudais, a mãe se chamava Hortolana. E a mãe, assim, deu uma educação religiosa para ela, dentro também dos princípios da caridade, né? Ela cresceu dentro desse meio. E o pai dela, tudo indica que morreu, né? No período, assim, que ela estava, sei lá, 12 anos, 13 anos, porque não falam muito dele. E todas as vezes que citam, citam o tio Monaldo, que tomou as rédeas, né? Vamos dizer, ele tinha três filhas, mulheres, e a mãe, então eram quatro mulheres dentro de casa, o tio Monaldo tomou o controle da situação da família, né? E queria casar Clara, casar as outras irmãs, naquele tempo eram casamentos arranjados, né? Então, Clara, nesse período, assim, da sua juventude, ela ajudava muito a mãe, levava pão para os prisioneiros, sabe? Ela também levava para os leprosos. Francisco até uma vez encontrou ela, assim, e ficou, porque ele, nossa, ele sentia um repúdio, né? imenso, então, ela ainda não estava naquele, e ela já ali, já, vamos dizer assim, já iniciava o percurso dela, então, claro, ela nasceu pronta, sabe? Ela, assim, a história quer mostrar que ela é um produto, né? Da ordem franciscana, mas não, ela nasceu já com essa força dentro dela. Ah, tem um fato interessante, que quando a mãe dela estava grávida, ela fazia sempre uma oração diante de um crucifixo, pedindo um bom parto, e aí ela escuta uma voz, né? Não se preocupe, de ti vai nascer, sã e salva, assim, com saúde, né? Alguém que vai iluminar, tão clara, que vai iluminar o mundo. Aí ela, dali, decide chamar Chiara, né? E, então, assim, Clara já tinha dentro dela esse percurso a fazer, só que ela não sabia bem como fazer. Quando o Francisco explode, né? E, assim, é uma cidade minúscula, muito pequena até hoje, a Basílica de Santa Clara está no extremo da cidade, a Basílica de São Francisco, no outro extremo, e são só oitocentos metros de distância de uma para a outra. E dizem que as portas das duas Basílicas, elas dão uma na frente da outra, assim, sabe? Elas estão alineadas, olhando uma para a outra. E aí, quando Francisco chega, ela, assim, se apaixona pelo modo de seguir ao Cristo, né? De Francisco. E aí, ela não tem dúvidas. Ela vai e se confessa, vamos dizer assim, entre amigas, com Bona, que é a irmã da sua melhor amiga. E Bona fica, assim, no momento que ela diz que quer ver Francisco, quer fazer a mesma vida que Francisco, ela diz, nossa, fica assim, estarrecida, né? Como assim? Claro, uma pessoa tão ponderada, que eu sempre pedi conselhos a ela, né? Agora tá me dizendo uma barbaridade dessa, que ela quer seguir o louco de Assis. E aí, ela reflete um pouco e diz, tá bom, vou lhe ajudar, né? Porque ela precisava de uma amiga pra sair, pra fazer esses encontros com Francisco, né? E o que que acontece? É um ano de encontros com Francisco. Até que ela decide sair de casa, né? Enfim, Clara... E ela era rica, né? Não era fácil, imagina naquela época. Não somente rica, nobre, nobre. E outra coisa, um ponto muito importante é que Francisco pertencia à classe dos burgueses, dos comerciantes, e ela pertencia à classe dos senhores feudais, que estavam em constante guerra. Então, ela se une a Francisco, é um movimento, assim, muito importante, de fraternidade. Fraternidade, verdade, união. É, rompendo todas as barreiras da, das diferenças, né? Eles rompem aquele muro e constroem uma ponte. E tem um episódio, então, no dia de Domingos de Ramos, não é isso? Exato. Então, o que é essa história? Já era uma... tinha uma guerra de dez anos que durava, e aí, nesse Domingo de Ramos, é a primeira vez, depois de dez anos de guerra, que amigos e inimigos se encontram na Basílica de São Rufino, para celebrarem o Domingo de Ramos, né? Clara vai se vestir. Com roupa de festa mesmo, né? Porque ela sabe que depois dali, ela vai ao encontro de Francisco. Então, na hora da missa, ela vai que meio que, ela vai em êxtase, com o que o padre está falando, era o véscovo, eu fico vendo as palavras aqui em italiana, eu ia dizer o bispo, era o véscovo, ou eu estou dizendo ao contrário, pronto, agora? Em português é bispo ou vescovo? Bispo. É bispo. Tá vendo? Ai, meu Deus, desculpem. Então, ele celebra a missa e ela fica assim, tão compenetrada nas palavras de paz que ele fala, que ela fica achando que aquela é o percurso que ela precisa fazer. Então, ela fica em êxtase, na hora dele entregar os ramos que foram abençoados por eles, ela não se move. Toda a igreja vai lá pegar o ramo e ela fica onde está. Aí, o bispo, o bispo, o bispo, já me esqueci de novo, o bispo vai até ela, o bispo vai até ela e entrega o ramo e ela continua, ela não sai de onde estar. E todos saem da igreja e vão fazer uma procissão, vão cantar e ela fica ouvindo os ecos, né, das músicas. Enfim, volta pra casa e no entardecer, o sol se põe, né, assim, com aquela penumbra, ela sai de casa. Algumas fontes dizem que ela sai por uma porta que só se abria nos períodos de guerra, era uma porta estratégica. Então, ela sai bem escondida, só que tem traves pesadas que só muitos homens, ao mesmo tempo, conseguiriam abrir aquela porta. E ela consegue. No outro dia, os homens chegam e ficam achando, assim, impressionante como uma doce menina, né, naquela jovem idade, conseguiu abrir aquela porta. Outras fontes já dizem, sempre mantendo a trave pesada e tudo mais, que ela saiu pela porta do morto. Nas casas medievais, tinha uma portinha mais elevada, que tinha que colocar uma escada, e só quem saía dali por aquela porta era o morto. Então, a pessoa em vida não poderia usar aquela porta. Né, então, eles retratam como se ela estivesse ali simbolizando a saída, a morte dela para o mundo e a vida na vida espiritual, né. Só que, com o vestido que ela saiu e aquela, e sem a escada, eu acho bem difícil que ela tenha saído por aquela porta do morto. Acredito que ela tenha, e aí, outra coisa, a porta do morto, ela tá na frente da casa, tá a porta da casa e do lado tá a porta do morto. Ela não ia sair pela porta da frente, na minha opinião. Ainda existe a casa de Clara? A casa de Clara existe, mas assim, a gente, ela não é que morava, ela morava num casarão, né. E tem só uma capelinha, a gente não pode entrar, tem só uma capelinha, e tem dizendo assim, aqui, Clara viveu, né, o seu período de juventude, que ela nem viveu ali todo o tempo, porque na época que explodiu a guerra contra os senhores feudais, eles fugiram pra Perúdia. Todos os nobres da cidade de Assis foram se refugiar em Perúdia, e ela foi, foram anos difíceis pra juventude, né, de Clara, mas, assim, eles só voltaram quando as coisas estavam mais, e provavelmente eles voltaram, elas voltaram já sem o pai dela. Ah, sim. Esse episódio do amigo de Ramos, achei tão interessante, porque simboliza a entrada de Cristo, né, quando ele volta pra cidade, e ela sai da cidade pra entrar pra vida espiritual também, porque ela vai pra porcínclo aí depois, né. Exato. Como é que dá o desenrolar, ela sai de casa. As cidades medievais, elas, todas elas tinham muros e portas, elas fechavam as portas uma certa hora, porque elas eram muito atacadas, né, umas cidades eram inimigas das outras, né, então eles se protegiam dessa forma. Então, ela sai realmente da cidade, ela passa o muro, né, da cidade e desce, porque Assis está no início do Monte Subásio. Então, está um pouco mais alto do que Santa Maria dos Anjos, que é onde está a porcínclo. Aí ela desce, quando ela desce essa ladeira, encontra os, ah, ela encontra a amiga bona, que vai levar ela até a porcínclo. E aí, não era 18 anos, não é isso? Nessa época? Ou era mais nova? Sim, sim, não, era mais ou menos essa idade, né? Exato. Aí, elas encontram frades com torchas para iluminar, porque era tudo um bosque ali, né, não é como hoje que tem a cidade. E levam elas até a porcínclo. Chega lá, ela encontra Francisco, fazem todo o ritual, né, de cortar o cabelo dela, de tirar aquelas roupas luxuosas, as joias que ela usou, é, para o Domingo de Ramos, ela entrega tudo em doação, né, para os pobres, e veste o vestidinho lá, simples, dos penitentes, porque ela começa como movimento de penitentes, não era uma ordem religiosa, né? E esses penitentes? Na época, esses penitentes usavam essas roupinhas de algodão, é, como é que eu pago? Tem as roupas, né? Sim, as roupas delas, se você ver algumas pinturas, tem umas listrinhas marrões, assim, para marcar um algodão próprio, não trabalhado, sabe? Ah, sim. Só mais tarde, quando ela vai ser freira de clausura, é que o vestido muda um pouco, né? Mas, assim, o movimento... Ela vai morar junto com os freios, não? Não, aí Francisco sabe que, ela já estava prometida em casamento, sabe que os familiares vão reclamar a presença dela, então, o único modo de proteger, claro, era colocando ela dentro de um convento. Aí, eles vão ali, a mais ou menos uns três quilômetros da Porciúncula, tem o convento de São Paulo. Aí, Francisco leva Clara, naquela mesma noite, para o convento. E ali ela fica, mas o tio Monaldo vai com vários empregados dele e... vão pedir, primeiro eles, aí eles pedem para entrar, as freiras deixam, aí vem Clara, e eles primeiro tentam convencer ela, fazendo ela sentir pena, né? Ah, gente, ele ama muito, sua família, isso é um desgosto que você dá para a família e tal. E aí, ela fica na sua posição, né? Aí, ele começa a ser mais agressivo, quando ela vê que ele vai levar ela à força, ela tira o véu da cabeça e mostra que ela cortou o cabelo, né? Aquilo choca, choca todos os homens que estão ali olhando para ela, como assim? Então, e ela se agarra na toalha do altar, e eles não poderiam tirar ela dali sem cometer sacrilégios, né? E então, eles vão embora, mas prometem voltar. Aí, Francisco, aí as freiras ficam dizendo, não, eu acho melhor você não ficar aqui, a situação do momento é muito delicada, a gente não pode contar com o apoio da igreja de Roma, vai causar problema, aí Francisco pega e leva Clara para outro mosteiro de Sant'Angelo de Panso, que é na montanha, no Monte Subácio. E Clara fica ali por uns dias, mas é que mais do que um mosteiro, é uma fazenda. Eles tratavam de vendas de queijos, de leite, de lã, sabe? Não dava para ela ter aqueles momentos de reflexões, né? Não dava para ela ter um recolhimento. Aí, ela fica pensando assim, oh meu Deus, a minha irmã que eu adorava tanto, por que não? Ela fica fazendo preces, pedindo para que a irmã dela venha, né? E somente 16 dias depois, a irmã dela, Inês, que não era Inês, era Caterina, chega, também foge de casa. Foge de casa, vai ficar com ela, querida. A família gostava muito da irmã, né? Exato, só que ela ainda não tinha cortado o cabelo, não tinha feito nada. Então, o tio, quando chega, ele chega com a raiva dobrada, né? Como assim? De três, duas, foram embora e como é que vai ter casamento? Como é que vai aumentar a nossa riqueza? E aí, eles pegam, saem, puxam ela pelo cabelo, saem arrastando pelo meio dos arrabustos, sabe? Vai rasgando a pele dela, a roupa dela e ela pedindo ajuda clara. Não permita que eles me levem, me tirem do Cristo, né? E aí, ela desmaia, porque sendo puxada daquele jeito, ela desmaia. E chegam alguns trabalhadores da região e vão lá, né? Ver qual é aquela, o que está acontecendo, até que o tio dela levanta o braço para dar um golpe mortal, sabe? Ele quer viva ou morta, mas quer que ela saia dali. Aí, ele, o braço dele, é como se ele leva um choque no braço e fica paralisado. Aí, Clara, naquele momento, pede para que eles deixem a irmã dela, aos cuidados dela, moribunda, né? Aí, ele pega, fica com medo também desse episódio do braço dele e vai embora. Aí, a esse ponto... A gente vai ter que fazer um intervalinho. Segura a história, que está muito legal, e a gente volta já, já. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação... Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta com o programa Educar para Crescer. Estamos aqui com a nossa amiga Adriana Vilar, direto de Folhinho, pertinho de Assis, conversando sobre a linda história de Clara de Assis, ou, como ela mesma nos disse, Kiara. E aí, você estava contando a história da irmã dela, quando o tio dela foi resgatar a irmã. Então, eu acabo de contar essa parte. Espero que é muito legal. Então, aí, Francisco, nesse momento, vai cortar o cabelo de Caterina, né? E ali, vendo a história dela, o que ela passou, ele compara ela a uma ovelhinha de Deus, né? E aqui, em italiano, o cordeiro de Deus, se chama Agnello. Aí, ele batiza ela com um novo nome, chama ela de Agnese. Que, no Brasil, a gente traduziu para Inês, né? Mas o nome dela... Inês, ela é Agnese. É, eu gosto muito desse nome italiano, Agnese. Enfim, mas o que é que acontece? Francisco vê que não dá para a Clara ficar ali, naquele mosteiro de Sant'Angelo de Panso, e leva Clara e a irmã dela para San Damiano. Só que alguns historiadores medievais, tipo Chiara Mercury e Chiara Frugoni também, são duas historiadoras, elas falam que o movimento de Clara era igual ao de Francisco. Elas cuidavam dos doentes, dos pobres, elas não ficavam em clausura. Elas só foram ficar em clausura em 1219. E, para a Clara, foi assim, uma dor muito grande. Diz que ali em Sant'Angelo, pertinho dali, tinha, tipo, um hospital onde o padre já cuidava daqueles doentes. E elas continuaram com esse serviço ao próximo, entendeu? Só que aí teve uma invasão dos saracenos, e tem até a história famosa, né, que Clara sai com o ostensório, né, e fala, e os saracenos vão embora, nem invadem o mosteiro, nem invadem a Cis. É, ela virou assim, uma imagem que representa a Clara, né? E aí, quando representam a Clara, sempre tem o receptáculo, né, onde fica a hóstia, e ela mostra aquilo para eles, e eles fogem. E ela reza também, né, pede para proteger as suas freiras. Sim, aí o Papa diz que é muito perigoso perigoso para as mulheres daquele tempo terem uma vida como elas faziam, e impõe a clausura à Clara. Ela aceita a clausura, mas se você for ler a regra dela, não era uma clausura, assim, muito cerrada. Porque tinha freiras que saíam, elas viviam dos trabalhos manuais delas, então elas bordavam, né, tem o ponto cruz de Assis, até hoje ainda fazem muito. E algumas freiras saíam para, com a venda desses materiais que elas construíam, né, no monastério, elas tinham com o que se manter. Então, tem até assim na regra que essas que saíam poderiam usar sandálias, porque elas eram de pé descalço, né. Elas eram clarissas, mas podiam sair, não era então uma obrigação? É, só algumas, não todas saíam, entendeu? Então, não era uma clausura, assim, férrea, né, vamos dizer, rígida. Mas Clara sofreu muito, mas aceitou. Só que uma coisa que ela não aceitou, de jeito nenhum, foi, é assim, ela abrir mão do voto de pobreza. O Papa, várias vezes, né, disse, porque todos os mosteiros, com as freiras de clausura, tinham um certo, vamos dizer, a igreja mantinha, né, um certo padrão. E ela dizia, eu posso lhe absorver desse voto? E ela disse, não, me absorvo de todos os meus pecados, mas não de seguir a Jesus Cristo, né. E ela, ela, ela tinha uma personalidade muito forte, porque, ela viveu vários anos depois de Francisco, e ela lutou contra vários papados, né, que queriam que ela recebesse outras regras, ela foi a primeira mulher a escrever regras para as mulheres, porque as mulheres daquele tempo tinham sempre regras escritas por homens. Então, ela tira fora, ela vivia em clausura, mas ela irradiava para fora daquele mosteiro de uma forma inacreditável. Não tinha uma igreja na região que não tivesse uma toalha bordada por ela, sabe. Enfim, o corpo dela estava ali em clausura, mas a alma dela explodia, né. A clausura para ela era uma forma de estar com Cristo, né. Eu tenho para mim que foi uma forma dela usar o voto de obediência também, né. Porque o sonho de Clara era cuidar do próximo. Mas tem relatos, tem fontes que falam que algumas pessoas iam ao encontro dela, ela recebia, e de alguma forma ela ajudava, né. Não como ela gostaria que fosse, mas... Mas, enfim, todos esses místicos, eles têm sempre um momento... Francisco também, ele tinha o momento de estar com o povo e tinha o momento de reclusão para poder se reabastecer, para poder, né, se conectar com o alto. e doar o que tinha recebido naqueles momentos de solidão para as pessoas que eles encontravam. Então, Clara, né, aproveitava, vamos dizer assim. Ela era feliz, né, e era muito corajosa. E a irmã dela? A irmã dela foi transferida por Francisco para a Toscana, para a região da Toscana, para abrir um convento lá. Então, elas se separaram, né. Se separaram, né. Não acredito que Francisco tenha feito, assim, muitos anos, ela voltou só quando Clara estava muito mal para morrer já, né. Eu acho que Francisco fez isso para mostrar para elas a importância, de amar a Deus mais do que a irmã. Você está entendendo? Eu estou indo para servir a Deus. Eu estou aqui, quero servir a Deus. Então, que seja mesmo distante, né, das pessoas que eu amo. E ainda mais a mãe de Clara, a outra irmã também, né, uma prima, enfim, eram seis, seis da família de Clara a terem entrado no convento. Então, quando Caterina parte, Inês parte, né, ela parte, se distancia da família dela. Nossa. Um pouco o que a gente está vivendo nesse momento, agora não pode contra pai, mãe, né, mas é assim, a forma da gente mostrar o nosso amor, esse cuidado, né. E também lá, porque aí lá, ela foi cuidar de outros, né, também teve as suas tarefas, as suas atividades, o seu trabalho de propagar também a palavra, né, de Jesus, né. Exato. Através de Francisco, através da obra. Ainda mais naquele tempo sem internet. Só se espalhava assim, com o corpo. Com o corpo presente. Falando em internet, falando dessa divulgação da obra de Franciscana, né, e da obra de Clara também, você então também, você tem um trabalho, não é, do que é chamado Sol de Assis, em que você faz esse estudo sobre a vida de Francisco, de Clara? Isso, a gente começou junto, né. Foi aí, por sugestão sua, mas grava, você tá aí, um videozinho pequenininho, e assim, nessa brincadeira, nessa brincadeira de um videozinho pequenininho, a gente já fez, né, várias séries, o Sol de Assis, recontando o Francisco, tem duas temporadas, temporadas, depois a gente passou a fazer o Cântico das Criaturas, né, e agora a gente tá com a série de Clara. E vai inaugurar dia? Dia 27 de agosto. Primeiro episódio. Amigo ouvinte, se você quiser acompanhar a Adriana, você pode procurar no Facebook, né, o Sol de Assis, é Facebook barra o Sol de Assis, no YouTube, o Sol de Assis, recontando o Francisco, né, e no YouTube tem toda a série, tem todas as séries gravadas, no Facebook tem os textos também, né, tem os escritos de Francisco também, que são vozes, sim, né, faz um trabalho muito bonito mesmo de estudo, é uma forma um pouco diferente, eu acho, de você trazer a vida de Francisco de Clara, porque você traz nessa reflexão, não apenas histórica, de falar da vida da pessoa, mas você sempre traz uma reflexão para a gente, como que a gente pode se transformar, como que a gente, não é assim que você sente? É porque o convite de Clara e Francisco é o movimento da alma, é a transformação, né, quando o Francisco vai, recebe aquela mensagem do vai, reconstrói a minha casa, é o vai e reconstrói o homem novo, né, porque nós somos o templo, né, de Deus, somos o tabernáculo de Deus, então Francisco apresenta todo esse projeto de reconstrução de nós mesmos, e se a gente for estudar, aprofundar um pouco, a gente vai perceber que o que Francisco quer é esse movimento da alma, e é bacana também porque todos eles passaram por esses períodos de doença, não é, de guerras, de superações, todos eles viveram, de abandono, de traições, não é, de diversidades das mais diversas, e a gente se espelha, a história é um pouco diferente, mas, assim, é tudo igual em termos de sentimento, em termos de emoções, né, então a gente sempre tem muito a aprender com a história de Francisco de Clara. Exato, o programa deles era mostrar que o evangelho é possível, né, e é por isso que ele ia chamar o desespero da perfeição, né, exato, ele era um apaixonado pelo Cristo e queria seguir, assim, os passos do Cristo, né, da mesma forma, e se empenhou de todas as maneiras para que isso acontecesse, mas ele teve os seus momentos de dúvidas também, né, principalmente quando ele foi abandonado pelos próprios frades, a ordem crescia demasiadamente, eles queriam desestruturar a regra de Francisco, amenizar muitas coisas, tirar o voto de pobreza, que para Francisco era o essencial, né, sem o voto de pobreza, você vai ver que ele não consegue fazer os outros dois, nem ser casto, nem ser obediente, porque o voto de pobreza, ele chega até ao extremo de você não possuir nada, nem a si mesmo, eu sou de Deus, e porque eu sou de Deus, eu vivo e ajo dentro da vontade dele, então eu não tenho nem mesmo a minha própria vontade, eu não possuo nada, não é só dinheiro, não é só dinheiro, né, ali foi o fato de exteriorizar, porque quando a gente fala para pessoas que não entendem o patamar de Francisco tem que falar assim no tangível, então o tangível era o dinheiro, mas o que Francisco queria era não possuir nem mesmo a própria vontade. E isso em fé, você amar tanto o pai, a tua fé ser tão absoluta que você se entregue, então não ter a você, não ter a si mesmo, é ao mesmo tempo ter a todos, né, Exatamente, aí é quando você se descobre rico, porque olha Sheila, a gente assim, somos herdeiros da abundância e vivemos de esmolas, isso mesmo, isso mesmo, somos herdeiros porque a gente não tem o desprendimento que Francisco nos convida, mas um dia a gente chega lá, um dia a gente chega lá, e é por isso que é tão encantador quem puder ler um pouco sobre Clara, sobre Francisco, a gente faz esse convite quem puder ver a série ou estudar em outras fontes, porque, nossa, traz tanta paz, acho que a palavra é essa, por isso que ele fala do paz e bem também, Exato, paz e bem já é outra história. Grande paz dentro da alma, porque Francisco ele mandava os frades de dois em dois anunciarem a paz, anunciarem o reino de Deus, né, então, essa paz que Francisco fala é a reconciliação com Deus, é assim, a gente rompeu o pacto de amizade com Deus, né, e agora a gente tem que reestruturar esse pacto para ter uma aliança eterna, que dessa vez não vai ser mais rompido, né, o primeiro convite que Deus fez para cada um de nós foi o amor, verdade, então, Deus, olha, Deus, tudo que ele quer da gente é que a gente ame a ele, porque amando a Deus, a gente, todo o movimento da alma, se a gente ama verdadeiramente Deus, todo o movimento da alma, ele é de consequência, ele é natural, ele é espontânea, não tem como você amar a Deus e não perder esse sentimento de posse, porque quando você tem Deus, você tem tudo, então, a gente precisa chegar nesse patamar de conscientização, eu usar a palavra em italiano, consapevoletes, eu acho tão linda essa palavra, que ao ponto de você conseguir sentir Deus em você e você em Deus, que, nossa, você não tem mais necessidade de nada, e você ao mesmo tempo se sente englobando o todo, sabe, então é assim, impossível você não ajudar o outro, sabe, fazer todos os movimentos da alma, que às vezes a gente pega por partes, mas é muito mais difícil a gente conseguir fazer as partes uma de cada vez, porque é como se ela se torna mecânica, do que a gente buscar o todo primeiramente, buscar amar a Deus profundamente, como os místicos faziam, porque todas as partes, quando você vê, elas estão se manifestando na sua vida, né, então o objetivo é esse. A gente ama tanto a Deus como o Francisco amor, você vê que ele passou por vários períodos de doença, né, de muito sofrimento, mas a alma sempre alegre, então não existe dor, a dor é física, mas não existe a dor da alma, não existe, exato, não existe solidão, o corpo de Francisco, exato, o corpo de Francisco sofria e ele cantava, o corpo de Francisco estava cansado e ele cantava, o corpo de Francisco morria e ele cantava, isso aí, sempre, 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 ela falou aí de Francisco e claro, e claro, seguiu mesmo os mesmos passos e seguiu mesmo, né, não, ela não seguiu, ela foi aquela mais fiel, ela foi muito fiel, ela foi assim, a mãe, a protetora da ordem, sabe, ela viveu 20, eu acho que 27 anos depois de Francisco, e ela passou 20 anos doente, 23, alguma coisa assim, muitos anos acamada, mas ela mesmo ali, na cama dela, ela foi firme, foi forte, defendeu o voto de pobreza, né, e, assim, foi fiel, muito fiel ao que, ao que Francisco tinha projetado, né. É, fiel a Francisco e fiel ao Evangelho. Exato. Fiel a Jesus, né, Vamos dizer que sim, o importante, assim, o foco era ser fiel ao Evangelho, né. E o Cântico das Criaturas também nos ensina muito sobre isso, né. Nossa, o Cântico das Criaturas. Ah, nossa, belíssimo. É o Cântico da Ascensão da Alma, aquele canto ali. Francisco dá uma aula de como ascender, de como chegar, ao Altíssimo, né. É o Altíssimo. Tem um livro muito bom sobre isso, que eu indico a quem se interessar em aprofundar, né, da mensagem de Francisco, que é o Cântico das Criaturas, os Símbolos da União, de Aloha Leclerc. O livro é maravilhoso, é. Ainda tem, tem em Cebo, não sei se tem pra vender, mas é difícil de achar em livraria, porque a edição tá aí de gotada, mas quem puder olhar em Cebo vale muito a pena comprar. O Alha Leclerc era um freio, né, de, era francês, né, estudou profundamente a vida de Francisco de Assis e o Cântico das Criaturas narrado por ele é maravilhoso. e a gente aprende a amar a todos e amar o planeta também e quando você ama, você se sente responsável pelo próximo, você não abandona, né, você cuida. E estamos num momento que a gente precisa cuidar do nosso planeta, a gente precisa cuidar dos nossos irmãos. Uns dos outros, é. E tantas coisas pra gente aprender. Nossa! A gente tá aqui pra isso, né? Se a gente soubesse, não tava mais aqui. E conta, então, como é que foi o finalzinho de vida de Clara. Então... Ah, você vai contar que é um fato muito interessante de você falar do final da vida dela, que tem uns fatos interessantes na vida dela e nos itados, como é que ela assiste a missa de longe e ela venha a ser a padroeira da televisão, é só isso. E das telecomunicações, então, não é só televisão, né? Conta aí, então, rapidinho. Então, eu acho que era o último Natal dela, ela tava muito doente, acamada, e as freiras vão pra missa de Natal e ela fica sozinha em San Damiano, mas diz que a um certo ponto é como se abre um telão, né? Uma tela mental e ela assiste a missa ali da sua cama, né? E na hora da comunhão, da Eucaristia, diz que aparece um anjo e dá a ela a hoste. Então, quando as freiras voltam e vão contar como foi a missa, ela diz que eu assisti tudo. É agora, 1900 e alguma coisa, não lembro, 1950, não me lembro a data. O Papa, né, faz ela a protetora da televisão e das telecomunicações. e depois, assim, vamos dizer, o desencarne de Clara foi muito suave, né? Foi no finalzinho da tarde, todos estavam ao redor dela, não só as freiras, mas também alguns frades, entre eles, Frei Leão, que era muito amigo dela, né? e no momento a freira que se chama Benedetta diz que tem uma visão, entram várias mulheres vestidas de branco, com coroas douradas e a mais reluzente, a mais graciosa entre elas se aproximava de Clara e cobria a Clara com um véu muito sutil, né? E aí a visão desaparece e Clara não estava mais além, né? Tinha ido ao encontro de Cristo e de Francisco finalmente. Ai, que coisa linda. E a Inês morre um pouco depois, não é? Pouco depois morre Inês também. É, morre Inês também. Inês foi vê-la quando ela já estava no final. e faço o restante dos dias com ela, né? Sim. Ai, que lindo. É maravilhoso mesmo. E depois a gente está chegando no finalzinho. Deixar alguma mensagem para as pessoas, uma mensagem de fé para esse período tão difícil, né? Que a gente está passando. O que eu tenho para dizer é que a gente nunca perca a coragem, né? A força de enfrentar esse momento é um momento que todos estão enfrentando. Não é só uma pessoa, né? É uma dor comum, planetária, planetária, e que a gente precisa confiar que está tudo sobre o controle de Deus e abrir os olhos para enxergar o que essa situação tem para nos ensinar, né? Porque quanto antes a gente aprender vai terminar essa dor, né? Porque a dor ela está ali para nos ensinar. Ela não fica ali para nos torturar. A partir do momento que a gente aprende ela não tem mais necessidade nenhuma de existir. Então o que é que essa situação está nos pedindo? Cada um puder se refletir, né? e guardar no próprio coração e agir. E agir. A gente mudou muito assim os padrões. Antes abraçar, beijar, era demonstrar amor. Agora abraçar e beijar, e não beijar, é demonstrar amor. Até mesmo porque essa doença contagia com a gente sem saber nem que está doente porque não manifesta os sintomas, mas os nossos pais, os nossos avós podem manifestar de forma fatal. Isso, e manter o astral bom da alma, evitar as tristezas apesar das perdas, que são muitas famílias, muitas perdas. Muitas. É muito doloroso, é muito triste realmente a gente ver tantas famílias em luto, mas a gente sabe que tudo está sob o comando de Deus, então a gente também ter essa paz, essa vontade de seguir em frente, não se deixar bater pelas tristezas, Sabe, Sheila, eu acho que não tem conforto maior do que a gente ter certeza de que Deus nunca nos abandona, e que Ele está ali, mesmo nesse momento de profunda dor, é aí que Ele está mais perto da gente, e Ele carrega grande parte dessa dor, porque se a gente carregasse sozinha, a gente não aguentaria. É verdade, sozinha a gente não aguenta. Aliás, ninguém fica de pé sozinha, né, por isso que a gente precisa um dos outros. Eu li uma história hoje, olha só, eu li uma história hoje, o jumentinho chegou para a mãe e disse, mãe, eu entrei a cidade, eu acho que você conhece, a cidade fez assim, glórias para mim, eu entrei, com quem você estava? Ele disse, eu estava carregando um tal de Jesus, aí disse, volte lá agora sem Jesus nas costas, aí ele voltou e voltou decepcionado, né, disse, mãe, ninguém olhou para mim, aí ela disse, meu filho, é porque você sem Jesus é somente um jumentinho. Então, minha filha, se está difícil com ele, imagina sem ele, né? Sim. só o final do programa, obrigada de coração pela tua presença, foi maravilhoso, hein, Tchau, de tanta alegria, muito bom. É sim, meu coração aqui está batendo forte. Desde o início, amigos ouvintes, então, muito obrigada pela audiência, pelo contato de vocês sempre, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo para todos, tchau. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Sheila Falé.